A movimentação de policiais estava grande logo cedo na delegacia em Caruaru. As viaturas saíram por volta das 8 horas da manhã em direção à feira de gado da cidade. A operação denominada Anjos da Lei foi deflagrada com o intuito de prender os responsáveis pela prática de vários delitos contra a dignidade sexual, como o favorecimento da prostituição. No local foram fiscalizados bares que funcionam também como locais de exploração sexual, incluindo exploração sexual de menores, mas no momento das abordagens nenhum menor de idade foi encontrado. Na parte de trás dos bares a polícia encontrou quartos com cama e chuveiro. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. A operação de hoje visa, sobretudo, configurar e conduzir pessoas que estejam praticando o crime de exploração sexual, tanto de pessoas maiores de idade quanto menores de idade, que é uma pena bem mais gravosa. Então, o principal objetivo de hoje é combater a prostituição infantil também e a exploração sexual de mulheres. O funcionamento desses prostíbulos acontecia mais intensamente nos dias de terça, quando acontece a feira de gado. A operação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar e Vigilância Sanitária. Os estabelecimentos foram inspecionados e interditados pelo órgão. Fomos forçados a interditar o estabelecimento porque nenhum deles estava de acordo com as normas da vigilância. Então, a gente não pode estar colocando a saúde da população em risco, principalmente na questão de manipulação de alimentos. A manipulação propriamente, as instalações físicas para fazer essa manipulação, as condições que os alimentos estavam armazenados, todas essas questões foram avaliadas e nas condições que a gente encontrou não há como funcionar de forma a não colocar a saúde da população em risco. As donas de dois estabelecimentos e duas mulheres que estavam trabalhando no local foram detidas e encaminhadas à delegacia. Normalmente serão conduzidas às delegacias, serão ouvidas, a gente precisa ter uma certa cautela no depoimento dessas pessoas e ao final, configurando as suspeitas, elas serão autuadas pelo crime respectivo.